O destaque de hoje você viu neste bloco foi para a novena realizada na comunidade Beato Padre Vitor em Varginha e o início da peregrinação de Romeiros com destino a Três Pontas. Veja o que mais esteve em evidência durante toda a semana aqui no Jornal Cidade. A primeira edição da semana deu destaque para a elevação de preços do café registrada nas últimas semanas. Produtores comemoram o bom momento vivido pelo setor no país. Não há previsão de chuva para o começo de outubro, não tem nada ainda que a gente possa vislumbrar pela frente. Então o pessoal está ficando bastante apreensivo, porque as lavouras estão sentindo muito. Enquanto não houver possibilidade de chuva, com certeza o mercado continua subindo. O JC de segunda-feira ainda apresentou reportagem sobre o terceiro Startup Weekend, evento que estimula a inovação e a tecnologia de novos empreendedores. Durante o evento nós estamos ali para dar o apoio de gestão da questão operacional dessas ideias e quando sai, termina o evento, é onde começa a segunda maratona deles. Que é, poxa, foi legal, passei por uma avaliação de uma banca de jurados, por que não transformar essa ideia em um negócio de fato? É onde o SEBRAE entra com suporte, tanto orientações, consultoria, mentoria, acesso ao mercado. A edição do JC de terça-feira registrou a disputa da natação pelos Jogos das Forças Armadas Brasileiras, promovidos pela ESA. Na piscina, a competição ocorreu no VTC. Nós temos durante a competição a disputa de nove modalidades. Hoje nós teremos aqui no Tênis Clube em Varginha a disputa da natação. Então teremos aí várias provas envolvendo aí tanto o sexo masculino como o feminino e com os alunos das escolas de formação. A média de idade entre eles, 18 até 24 anos. No mesmo dia, o JC exibiu matéria sobre a organização do Virada Varginha, evento que será realizado em novembro e está aberto à participação popular através de novas ações. A proposta da Virada é que envolva toda a população aqui de Varginha, né? Então a gente tem um site que é viradavarginha.com.br, que tem um formulário para quem tem interesse de fazer sua inscrição, para que a pessoa mesma possa fazer as atividades e as atrações na sua comunidade. JC de quarta-feira mostrou como foi a Operação Alerta Vermelho, realizada pelo Corpo de Bombeiros para aumentar a segurança contra incêndios no comércio da cidade. Então o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, através do nono batalhão aqui representado em Varginha, nós estamos com essa programação que nós denominamos Alerta Vermelho. O objetivo é prevenir acidentes, incêndios, pânico. Esse é o nosso objetivo principal. A edição de quarta-feira também esclareceu sobre a real situação do abastecimento de água na cidade e os impactos do período de estiagem. Copasa garante distribuição. Nesse momento nós estamos com a cidade toda abastecida, com o Rio Verde hoje atendendo o município cerca de 90% de toda a população. E nós temos espalhado por todo o município reservatórios, quase 50 reservatórios disponibilizados para todo o município de Varginha, perfazendo aí um total de 16 mil metros cúbicos de reservação. Na quinta-feira, o JC apresentou a cobertura da conferência municipal, realizada para debater as políticas antidrogas, com destaque para a proteção da juventude. É a oportunidade que nós temos de implementar políticas de álcool e drogas aí, e mais no sentido de prevenção mesmo, porque o mundo, e Varginha não está fora disso, pena com essa infelicidade na vida de pessoas que se deixam levar por esse caminho de álcool e drogas. E a mesma edição destacou a seleção de Varginhenses para receber benefícios dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, que oferecem patrocínio direto ao esporte. Pode ser uma bolsa a nível estadual, para aqueles atletas que ganham uma competição, fiquem primeiro, segundo ou terceiro na competição de nível estadual. Ou seja também primeiro, segundo ou terceiro do ranking da Federação Mineira. Então, esses atletas, eles podem preenchear a bolsa e vai competir com as outras modalidades. As reportagens do JC também estão disponíveis na internet. Os links são esses que aparecem aqui no Rodapé da sua TV.